Nunca imaginei que você Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Pra eu sentir com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sono Sonho por sono Carinho por amor Beijo por beijão Beijo por beijão Sonho por sono Sonho por sono Carinho por amor Sonho por sono Sonho por sono Tudo que você me falou Tudo que você me falou Me dói no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Eu senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão De tudo que você me falou Eu não tenho tempo a perder Eu não tenho tempo a perder Eu não tenho tempo a perder Por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonhos Carinho por amor Paixão por paixão Música 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 música